E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar com esse bone shaker aqui, porque eu vou trazer algumas informações que vai ser bom pra alguns e ruim para outros. Então, pra quem não viu a última live dos desenvolvedores do Forza Horizon 4, eu tenho boas notícias pra você. A gente vai ter o Koenigsegg CC GT, que é um carro que eu curti bastante no grid autosport, acho que foi o grid autosport. Esse carro provavelmente vai ser um excelente carro, espero que dê pra gente colocar ele na S1. Se ele for S2, eu acredito que vai ser bom também, porque ele é um carro preparado. Destaque também para um carro que todo mundo já sabia, que é o Bugatti Divo, que eu não tenho certeza se vai ser um ótimo carro na classe S2. O Bugatti Divo, a gente sabe que tem bastante velocidade, agora a gente tem que ver o nível de aderência do carro, porque o nosso interesse aqui é em correr, não em ficar tirando racha, não que isso não seja divertido também. Outro carro também que eu gosto bastante é a BMW M3 GTS, provavelmente vai ser um excelente carro na classe S1, porque ele já vem com kit aerodinâmico, então a gente não precisa se preocupar com questão de para-choque e aerofólio traseiro. E é bom a gente ficar ligado também que tem um carro que é muito, muito mais raro do que a Ferrari FXX-K, é o Ronygan RS200, um carro que é excelente na neve, na classe S1 e S2. Esse carro, se você perder a oportunidade de pegar ele, você vai sofrer bastante no modo online, porque se esse carro ficar popular no modo online, vai ser um carro muito bom na neve, na classe S1 e S2. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer um vídeo de evento sazonal para avisar todo mundo quando esses carros saírem. E a notícia que eu achei muito mais interessante é que o Bonnie Shaker e o Trator estão com os dias contados, Lógico, a gente sempre comentava isso durante os vídeos, o Bonnie Shaker e o Trator são carros que estão muito, muito acima da classe em que eles estão. É só olhar a força gelateral, que é um assunto que só a gente aqui do canal entende mais, do Bonnie Shaker e do Trator, são carros que tem uma aderência absurda comparado com seus carros da mesma classe. Sem contar a velocidade de arrancada do Trator e do Bonnie Shaker, então são carros assim que eles estão muito acima do nível da classe deles. Passou da hora de dar uma nerfada nesses carros ou colocar eles ali no cantinho deles, que é a mesma classe ali padrão dos carros. Porque na classe S1, que é a classe que a gente mais corre, a gente encontra uma vasta opção de carros. E na classe A e na classe B, a gente fica dependendo do Bonnie Shaker e do Trator, porque o restante não chega nem perto do nível deles. E outra coisa, eu já estou estreando algumas lives na Mixer, tá? Se você não está sabendo, o link está fixado nos comentários aí. Eu já estou correndo lá com os inscritos. Por enquanto, eu não tenho um horário programado ainda, porque eu estou nos preparativos para voltar para a minha cidade. Aí sim, a gente vai ter aquele horário fixo. Vou avisar todo mundo todos os dias, beleza? Corrida online número 2. Agora a gente vai de Honda NSX 2005, tá? Isso aqui é uma nova configuração de tonagem, tá? Devido, o pessoal está agradecendo aí a configuração de tonagem dele mais antiga. Então, eu resolvi atualizar a configuração de tonagem dele para melhorar ainda mais a manobra desse carro, que já é muito boa. Se eu não me engano, ele está na casa de 7.1, 7.2 de manobra, que é uma manobra muito boa para a classe A. E ele tem um desempenho muito bom e tem mais final do que o Bonnie Shaker. Então, é um carro que você tem que ter na sua garagem, tá? Nos comentários da Mixer, o pessoal estava me perguntando por que eu não gostei de um vídeo específico de um criador de conteúdo que estava fazendo uma comparação do Need for Speed no modo Drift e no modo Grip. É assim, esses criadores de conteúdos, tem alguns que até tem boa vontade, mas o conteúdo em si eu não gostei. Por quê? O cara fez uma comparação para ver qual que é o melhor, se é o Grip ou o Drift, o modo de configuração que tem lá no jogo. Só que o cara fez uma comparação num circuito, onde ele errava as curvas, entrava no lugar errado, batia o carro, aí correu de um jeito com um, corre de um jeito com outro carro. Então, para a gente que é aqui do canal, que já está acostumado, que gosta de um conteúdo bem elaborado, isso aí não é bom. Como é que você vai tirar uma conclusão para ver qual que é a melhor configuração do carro, se é o Drift ou se é o modo Grip, sendo que o cara não fez uma volta simples, você pode considerar uma boa volta, uma volta limpa, tanto para o Drift quanto para o Grip. Então, não dá para a gente tirar uma conclusão concreta de uma gameplay como essa. Corrida de circuito, eu estou em live agora, o ícone deve estar aparecendo aí. Quando tem esse ícone, quando você vê um lobby cheio, assim, às duas e meia da manhã, é porque está cheio. Tem alguns dias que não vai dar para entrar, tá? Porque a internet está muito ruim, e eu estou em processo para ir embora, voltar para a minha cidade, e aí sim a gente vai fazer lives com uma internet muito boa, a gente não vai ter esse problema. Olha só, lembrando, Apolo, tá? Esse carro aqui, todo mundo quer, todo mundo pergunta, como que eu faço para pegar o Apolo, como que eu faço para ganhar o Apolo. Eu quero ver se tem alguém desavisado, pelo menos o pessoal daqui do meu canal não é desavisado, tá? Quem quer pegar o Apolo, esse carro aqui já está disponível lá no Forza Tom, cara. É um carro muito bom, principalmente para quem quer começar na classe S2. Esse é o carro, assim, que eu tenho mais segurança para correr na classe S2, um carro que tem uma aderência muito boa. Então, para a galera aí que quer saber como que faz para pegar o Apolo, está lá no Forza Tom, cara. Durante essa semana, tá? Você só precisa de mil pontos no Forza Tom. Não é complicado ter esses mil pontos no Forza Tom, porque a gente tem aquele Forza Tom, o modo live, né, do Forza Tom, onde você pode fazer aqueles eventos lá e acumular pontos. Então, é um carro muito, muito bom. Todo mundo quer esse Apolo, então recomendo você ir lá na loja do Forza Tom. E tem também a McLaren 12C, que está lá na loja do Forza Tom. Outro carro muito, muito bom. Ele tem a configuração de tonagem aí, que está compartilhada. A galera gosta muito dessa configuração. Os gringos mandam mensagem agradecendo. Até mesmo o Apolo. A galera gosta muito. Então, não perca essa oportunidade. Esses eventos sazonais que estão vindo agora, a gente tem que ficar ligado, porque está dando muitos carros raros, que são bons no modo online. Tem aqueles carros que é para a galera que gosta de colecionar, né, que não é muito o meu foco. Eu gosto de carros que eu vou aproveitar no modo online. Então, você tem que ficar ligado, porque geralmente esses carros aparecem e demoram muito, muito tempo. E eu tenho certeza que vai aparecer jogadores aí no canal, principalmente os novatos, né, que não conhecem o canal, vão perguntar, e aí, como que faz para pegar o Apolo? Como que faz para pegar o Apolo? É a pergunta mais frequente que tem no canal. Então, fica ligado. Se você não tem esse carro, vai lá no Forza Tom e compre ele. Ou também, como esse carro está lá no Forza Tom, você pode encontrar ele no leilão também, com mais facilidade. Vamos finalizar com essa corrida com os inscritos lives na Mixer, tá? Eu vou deixar o link da Mixer fixado aí nos comentários. Eu acho que eu já lembrei disso aqui, tá? Lembrando, só Nissan GT-RPO para ficar aquela corrida bem equilibrada, tá? Todo mundo pega o carro do líder. Tem alguma galerinha aí que não está conseguindo, tá? Principalmente o pessoal que está começando agora. O pessoal está pegando o carro em estoque. Galera, muito fácil. À esquerda está lá. Carro do líder ou alugar o carro, tá? Para alguns aparece alugar carro, mas é que o carro que você vai alugar vai ser o carro do líder, tá? Então, todo mundo corre com a mesma configuração. Aí vai de quem usa mais assistência do que o outro, quem é mais acostumado em alguns circuitos. Tem circuitos que não tem jeito. Eu não consigo ganhar a corrida. O Aski atrasou a frenagem ali e não deu para ele. Acabou perdendo a posição. Só falta mais um. Essa curva aqui eu entrei mais rápido. Então, eu vou sair com mais velocidade. Lembrando, muito importante, deixa aquele like aí, tá? Deixa o like, dá aquela pausa. É muito importante. Mais importante ainda é a sua participação nos comentários para gerar engajamento no nosso conteúdo de Forza Horizon 4. Eu preciso do seu apoio para a gente continuar. Enquanto Forza Horizon continuar com essa pegada legal de estar todo mundo participando, todo mundo deixando o like, eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo, tá? Por enquanto, não dá para fazer lives no YouTube. Eu acredito que até quando eu for para Goiânia, não vai dar para fazer lives no YouTube. Só depois que eu conseguir arrumar o meu computador, tá? Então, é muito importante. Me ajude lá na Mixer. Me siga lá, porque assim eu vou ganhar benefícios lá que ninguém vai precisar tirar, colocar a mão no bolso, tá? E eu vou poder arrumar o meu computador. Aí a gente volta com tudo para o YouTube, fazendo lives no YouTube também. Mas a Mixer, você vai ver que vai ser uma plataforma bem leve. Depois que a gente vira parceiro, vira uma plataforma leve. uma plataforma que já é focada em lives. Você vai curtir muito, tem muitos criadores de conteúdos lá famosos que você vai poder acompanhar. Ok? Reta final. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.